Horas e horas eu discuti para no final eu disse lamento Eu sei que te sentes mal pelo que fizeste, é o arrependimento Tudo aquilo que sentiste, baseou-te um fé, se te foi com o vento Comprei tantos que eu lost you Tu não vós mais o meu tempo, tempo, tempo Tu não vós mais o meu tempo, tempo, tempo Tu não vós mais o meu Eu sei que quando as vezes nos shows ficas com o senhor Ok, eu entendo mas tu sabes muito bem que sons Que eu andei com outra mas eu nem gosto de ninguém Então diz-me o sentido Culpas-me de não ter tempo para ti Sorry eu nem tenho tempo para mim Tive oito shows like last week Isto é Horas e horas eu discuti para no final eu disse lamento Eu sei que te sentes mal pelo que fizeste, é o arrependimento Tudo aquilo que sentiste, baseou-te um fé, se te foi com o vento Comprei tantos que eu lost you Tu não vós mais o meu tempo, tempo, tempo Tu não vós mais o meu tempo, 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 tempo Tu não vós mais o meu tempo, 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 tempo Tu não vós mais o meu tempo, 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 tempo Legenda Adriana Zanotto